E aí galera do Monstro Vlog, beleza? Bom galera, estamos de volta aqui E olha com quem nós estamos voltando aqui Olha aí galera O parceirão Charlie aí E aí Charlie? Beleza, tranquilo? Pronto para o treino aí hoje? Hoje é um peitinho na manha E aí do parceiro Elcio aí na manha É isso aí É peito, ombro e bíceps, galera A gente está jogando aqui para vocês Certo? Peito e ombro, certo? E é isso aí Queria você aí, quem não for inscrito, se inscreve Deixe seu like para estar ajudando a fortalecer E estamos juntos Vamos ao treino, mano Vamos embora Vamos lá Moss me Washow Lost Dead Did Of People Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Depois disso aqui, vamos ter o aumento de carga progressiva entre uma série e outra. É muito bom para frente, cara. Boa família, vamos agora pro último exercício de bíceps certo aqui Vamos utilizar a cadeira Scott, certo? Onde a gente vai fazer 4 séries de 8 a 12 repetições Se fizer menos que 8, significa que tá pesado demais Se fizer mais do que 12, significa que tá leve É só aumentar a carga, vamos lá O que é isso? 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 Rode Balera, treino de hoje realizado por sucesso, 10.000 euros. Treino de peito, ombro e bíceps ali, o monstrão aqui, sempre fechadão por nós, e aí mano, treino muito bom, gostei do treino, peitoral deu pra dar uma aquecida massa mesmo, gostei muito também de participar do vídeo aqui do meu parceiro Raúlson aí, vamos lá, estamos juntos sempre, estamos juntos galera, é só vocês que não foram inscritos, se inscreva, dê seu like pra estar ajudando a fortalecer, estamos aí com parceria aí né, com o Manu Antiz Jair, vou deixar aqui o Instagram dele, academia top fitness, aí de braço aberto, pra gente, esperando vocês, que são daqui da Reino Beza né, aqui de Recife, de Olinda, aqui de Águas Cumpridas, quem é de Brasileiro, quem é de Linha do Tiro, quem é de Beberibe, vem aqui, compareça na Pop Fitness pra fazer o treino experimental, certo? Se você se matricular, usar a referência Monstro Vlog, marque aí no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo também, Monstro Vlog Oficial, eu vou estar repostando sua postagem, certo? Ao entrar na academia usando a referência Monstro Vlog, e consequentemente vou estar trazendo você aqui, pra fazer esse vídeo com nós, se você quiser, é claro, e é isso aí, e mais pra frente, é uma surpresa aí né mano? É isso aí, só em surpresa aí pra quem acompanha o canal, pra quem entrar na academia aí, usando a nossa referência, Monstro Vlog aqui no canal, certo? E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, se você for esquecido, se inscreve, deixe seu like, pra gente, pra gente fortalecer, é uma vida pra dizer mais, é uma vida pra dizer mais, é uma vida pra dizer, foi um prazer, e tamo junto aí. É isso aí pai. Transcrição e Legendas Pedro Negri